Baile do Gil Marques, DJ convida Kamal, Slim Rimografia, Da Chuva, Gigante no Mic, Felipe Flip, In San Diego, Bjorki, Sola e DJ RM. Evento será nesta sexta-feira, dia 5 de maio, no Espaço de Culturas Urbanas. Para celebrar os bons momentos que viveu nos últimos seis anos morando em São Paulo, o DJ sumatogrossense Gil Marques vai reunir Kamal, Slim Rimografia, Da Chuva, Gigante no Mic, Felipe, Flip, In San Diego, Bjorki, Sola e DJ RM no Baile do Gil Marques, que será realizado nesta sexta-feira, dia 5 de maio, a partir das 21h, no Espaço de Culturas Urbanas Bela Vista, região central da capital paulista. O Line Up foi escolhido pelo próprio Gil Marques, que levou em consideração DJs e rappers que o receberam quando mudou-se para São Paulo em 2017, assim como artistas que já gravou e tocou em várias ocasiões. Com os MCs Kamal e Slim Rimografia que juntos formam o skit, por exemplo, o DJ Gil Marques participou de quatro das sete faixas que compõem o EP Isso, lançado em 2022. Em performances ao vivo acompanhou por diversas vezes os artistas, incluindo o grande show de Kamal no Blow Note São Paulo. Ao lado de Felipe Flip, Gil se fez presente em várias apresentações, incluindo o Circuito Municipal nas Casas de Cultura de São Paulo e da recente gravação do álbum, pela cor no estúdio Show Livre. O produtor, MC e empresário da chuva e mais uma das atrações do baile do Gil Marques. O dono do hit Minha Fera também lidera o selo Abraba Records, que traz no casting vários nomes do rap, do trap e dos toca-discos, incluindo o conterrâneo Gil Marques. O evento será no formato mistap, ou seja, cada artista tocará, em média, duas faixas sem intervalos, tendo como anfitrião o DJ Gil Marques. A Mina do Som, Sola, encerra a primeira edição do evento de uma maneira bem especial. A MC e o DJ Gil Marques irão apresentar em primeira mão a faixa baile, que será lançada oficialmente no dia 12 de maio. Esta informação foi compartilhada por Tiago Pagliari. Mais notícias, você pode encontrar no site da Digital Rádio TV.